Não! O que? Descargado? Era o OX! Que fácil! Não! 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 Diga o do que? Não! Não! Diga o do que? Me ignora! A doida do que eu moro no tempo! Não sei porquê Uma vida nova eu não tento Mas, antes que não me importe nada Tengo que ir embora Agora me deixo subir Devo ser o que me é feliz E não me enganso, e não me enganso, que todo salga a amar E agora me encontro a mim, que eu quero que me acesse feliz E não me enganso, e não me enganso, que todo salga a amar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL